Música Bom, menino! Nós te atrouve com outra interessantíssima edição de Freelance Properties. Nós nos metemos para informar, educar e conscientizarmos sobre tudo o que trata de compra e venda de qualquer propriedade. Meu nome é Gail Hennep e eu te invito a vocês com a minha mãe também para nós compartilharmos de outra edição de Freelance Properties. Escucha! O que você acha que é a casa de aqui? O que você acha? Não, é isso. É antigo. Não, é isso. Eu desejo uma casa bonita, espaciosa, moderna. Uau! Até a casa de meu sonho, ei! Bantirumbista! Freelance Properties na Arnems Rá 39? Lága-nos bem! Freelance Properties, o agente não está confiável e está brindado o serviço responsável e seguro. Me está feliz! Ei, abo! Ainda vou estar sonhando? Não! Kiko vou estar guardando e chama a WMS na 465-9201. Freelance Properties, making your dreams come true. Bobe esse ano está parte de o hogar. EPCI nos tem cuidado. Não tem nenhum outro agente para o Profesional Pest Control para voar em casa de Namã. Pois, vão conosco para nós aqui com a Antin de informarnos, AVE. Meu nome é Juregan Martina e sou uma inspecção para o Profesional Pest Control. A gente, aqui na hora de nos fazer uma inspecção com a Carpata. A gente, aqui na Corsão tem problemas com a Carpata há uns tempos aqui. E aqui na hora de nos ter um caso para me dar uma explicação e solução com a Carpata. A Carpata é um inspecção de trânsito. E isso vem na boca de diferentes maneiras. Via de palomba, juana, chaca ou se pode ser um cachorro de mercadoria. Também, se pode ser um cachorro de salva e de fogo, vai ter contato com outro cachorro. Eu espero que você pense que a Carpata está vivendo inteira. Realmente, não está vivendo inteira. E por traficar de inteira, mas não está vivendo inteira. A Carpata é um inspecção que está sempre em casa e escondida. É um inspecção que não pode defender mais contra outro tipo de inspecção. E se você quiser ver, você tem uma porta, você tem uma porta e você tem uma porta. Você tem uma porta e você tem uma área que está vivendo com a Carpata. E depois, se você quiser ver, você tem uma porta e você tem uma porta. Para trás das lâmpas, você tem uma porta que está vivendo com a Carpata. Um tratamento de Carpata é um tratamento de três vías. Nós começamos a mudar o ciclo de vida da Carpata. O ciclo de vida da Carpata é um tratamento de dois ou três vías mensalmente. Cada um dia que você conhece esse tratamento, você tem que ver onde o ciclo de vida da Carpata é um tratamento. Você tem que ver onde o ciclo de vida, você tem que ver onde o ciclo de vida da Carpata é um tratamento de dois ou três vías mensalmente. Agora, você tem que ver onde o ciclo de vida da Carpata é um tratamento de dois ou três vías mensalmente. O ciclo de vida da Carpata é um tratamento de dois ou três vías mensalmente. Se você tem muitas perguntas, você tem que ir para a Carpata é um tratamento de dois ou três vías mensalmente. Você tem que aplicar uma inspecção e você tem que ter uma solução. Freedance Warp artiste é um casco sumamente espacioso com seu apartamento junto com ele dentro do bar de Mahai. Então, vão comigo para nos desfrutar de esse casco aqui. Música 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 Um casco não porta bom construir sem um fundejo sólido. E para um fundejo sólido, de cerca de Havimex, boa meseta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto